Sábado à noite Os erros, os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Para a sua vida um passo atrás Quis-me capaz dos erros renascerem Te-lhe se inventado o teu sorriso for Fui inventor Criei um paraíso assim Algo me diz que há mais amor aqui Lá fora só menti Eu já fui de culo por aí Somente só Somente só Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Se há tulipas No teu jardim Serei o chão E a água que da chuva Caiu-me para te fazer Crescer em flor Tão viva a cor Meu amor Meu amor Eu sou tudo aqui Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim Não sou tão só Somente só Ai de te amar Ai de te amar Ou então Ai de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Conto até três Se quiser ser feliz Ai de te amar Ou então Ai de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Conto até três Se quiser ser feliz Ai de te amar Ou então Ai de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir Quero ver-te sorrir Quero ver-te sorrir E se perder Nono Es rief-te